Galera, hoje muitas pessoas já ficaram se perguntando várias, várias vezes o que é Source. Source não é nada mais nada menos que o motor gráfico do CSGO, certo? Que tá sendo desenvolvido pela Valve e já foi desenvolvido e já tá utilizando vários games novos. Já estão utilizando essa nova base de criação de jogo, certo? E basicamente, mano, muitas pessoas vêm vazando fatos e curiosidades, teorias que podem ser lançado a nova Source 2. Mano, basicamente é o seguinte, galera. A Source 2 é uma coisa que é muito difícil de ser passada pro CSGO, porque o CSGO, basicamente, ele foi criado na Source 1. E é muito difícil, no caso, da Valve pegar e passar todos os arquivos, itens e coisas dentro do CSGO. Não é por causa disso que a Valve não pode deixar de trazer várias atualizações pra gente que pode ser relacionada com a Source. Mano, eu decidi selecionar alguns clipes aqui e comentar com vocês sobre o gráfico, o novo motor gráfico do CSGO, né? Que, tipo, pode ser. E, cara, um gringo, né? Ele faz vários vídeos, assim, nesse estilo sobre o CSGO. E as modificações de gráfico, os motores gráficos, ele usa o Engineer 4, né? Basicamente, vamos supor que seja uma Source 4. E, cara, velho, é uma coisa muito foda que eles conseguem fazer dentro do CSGO. Nem parece ser o CSGO, como vocês estão vendo aí. É, basicamente, é isso, galera. Basicamente, eles fazem o CSGO, eles utilizam o Cinema 4D. Muito tempo eu já cheguei a utilizar esse Cinema 4D, fazendo Thumbs de Minecraft. E animações também, que você consegue fazer. Mas do CSGO, eu acho que eu nunca vi. E, mano, do jeito que eles fazem esse CSGO, muitas pessoas vêm ao fato de quê? De falar, será que o meu PC vai rodar o CSGO na Source 2? Bom, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês. O CSGO hoje, ele utiliza muito, 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 muito do seu processador. No caso, tipo assim, se você tiver uma placa RTX 3080, é capaz que o CSGO não utilize tanto como ele utilizaria se você tivesse um processador i7, um i9, um Ryzen 9 ou um Ryzen 7, tá ligado? Então, basicamente, o CSGO, por ela ter uma Source muito antiga, ele utiliza muito a base do seu processador. Então, se você não tiver um processador muito bom, automaticamente você vai ter um má desempenho dentro do CSGO, certo? Então, é o seguinte, galera, a Source 2, a possível Source 2, quando for lançada, elas têm a intenção de quê? De tá modificando isso, do CSGO ficar mais otimizado. E aí, Denny, mas o que que é essas, esses trailers que você fica passando aí? Mano, esse negócio é possível? Bom, rapaziada, mano, o CSGO, eu acredito eu, que ele não foca na base de gráfico. Tanto que se você for jogar o CSGO hoje, você não coloca o CSGO no máximo, né? Você não coloca aquele CSGO tudo no full pra deixar o jogo bonito, etc. Porque, basicamente, não é um jogo pra ser bonito, não é que nem Rainbow Six. Rainbow Six é um jogo que é focado pra ficar bonito, tá ligado? Então, ele pode sim tá trazendo vários conteúdos nesse estilo, porque, mano, é o Rainbow Six. Tem jogos diferentes, chuva, gráfico, movimentação, tudo requer de algum jogo. E os jogos FPS, rapaziada, não se baseiem nisso. E muitas pessoas ficam falando, Denny, eu acredito que meu PC não vai rodar na CSGO. Eu acredito, galera, que se você, tipo, por exemplo, se você tem um PC que é ruimzinho, que não roda CS direito. Eu acredito que se a CSGO vir à tona, vir à game mesmo, for atualizado o CSGO. Eu acredito também, rapaziada, antes de eu terminar essa frase de vir à tona o CSGO, o que que acontece, mano? Eu acredito, rapaziada, se vir à CSGO, se não vir à CSGO, vai ter uma possível atualização de um novo game. Possivelmente, tipo assim, CSGO 2. Tem uma grande chance de acontecer isso, entendeu, galera? Então, comenta aí o que que vocês acham, porque é muito importante eu saber a opinião de vocês. As teorias que a gente faz aqui, galera, tem um sentido sim, entendeu? Eu vi na base do Reddit também muitas pessoas falando sobre isso. E, cara, basicamente, rapaziada, imagine se você for lá e tiver um PCzinho que roda 10, 15 FPS. E quando lançar essa CSGO 2, isso aí multiplicar, triplicar. Porque, basicamente, mano, o CSGO na CSGO 2, ele é muito mais otimizado, muito mais leve, muito... Porque é o seguinte, ele vai utilizar mais a sua placa de vídeo, vai utilizar mais o seu HD, do seu SSD, de tudo, entendeu? Então, basicamente, automaticamente vai ficar um pouco do jogo mais leve e mais agradável de jogar, entendeu, galera? Então, basicamente, esses vídeos que a gente vê aí na internet e tudo, é possível lançar a DNX? Não, 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 galera, o CSGO não vai ser assim, isso você pode ter certeza, a não ser que seja um jogo pra campanha. Porque esses modelos, assim, é relacionado a isso, a jogo de campanha. Gráfico, assim, é pra jogo de campanha. Que nem o Rainbow Six, ele tem um sentido nesse modelinho, assim, um gráfico mais profissional, tipo o estilo Call of Duty, também Call of Duty. E, mano, nossa senhora, você tá doido. Tem uns gráficos que eu vou falar pra vocês que chegam a ser exuberante. Mas, mano, acredito eu que não vai ser possível. O CSGO não vai lançar desta forma. Mas, ó, eu vou passar pra vocês do jeito que vai ficar. Eu tenho uma grande impressão que vai ter muitas atualizações no CSGO daqui pra frente. Porque, mano, se você for ver o CSGO de antigamente pro CSGO de hoje, você vai ver que teve tantas atualizações, tantas atualizações. E aí, galera, eu acredito que o CSGO vai ficar mais ou menos desse modelinho aí, assim, ó. E aí, galera, eu vou passar pra vocês. 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 E aí, galera, eu vou passar pra vocês.